MÚSICA 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 Foi o boné de marca, foi o presente do viado Você não sabe tudo o que aconteceu, tudo o que esse cara tem Foi o viado que deu e aquele relógio, foi o presente do viado E aquele sapato, foi o presente do viado E o cordão de ouro, foi o presente do viado E o boné de marca, foi o presente do viado Tudo ele tem e nada disso que eu comprado, tudo o que esse cara tem É o presente do viado O alemão chegou, papai! Eu amo, mãe! O presente do viado, chama, chama, estorei, vai! E não tem vagas produções, PS e eventos Agora é meu Piauí, é o João Filho C10 E o parceiro Rodrigo Divulgações de São Paulo, chama, vai!